Oi pessoal, tudo bem? Ó, hoje a gente, o vídeo, eu nunca gravei uma pulseirinha pra vocês da florzinha rococó. Vai ser essa florzinha aqui, ó, essa belezura, tá? Eu vou usar esse fecho aqui, ó, de enroscar, tá? Que ele é bem econômico, gente, porque você usa um só, tá? Não tem que estar usando argolinha, nada, argolinha já vem nele, vou mostrar pra vocês. Então, vamos fazer hoje aqui, nosso vídeo é essa maravilha aqui. Vamos usar essa linha, linha New, nylon 60, nylon 60, 100% poliamida, tá? Vamos usar essa colinha aqui, agulha, tesoura e as miçanguinhas que eu vou usar nessas cores aqui, tá? E o fechinho que eu vou mostrar pra vocês, eles vêm assim, ó, por exemplo, um saquinho desses, sim, eu acho que dá mais de... aqui deve ter uns 30, 40, tá? Aí vocês... que a gente usa um só em cada pulseira, porque você abre ele, ó, tá? Ó, de enroscar e usa um só, não tem que ter argolinha, argolinha já vem nele, eu achei ele bastante prático. Aí ele vem com essas argolinhas aqui, você pega seu alicate e vira essa argolinha assim, um pouquinho pra trás e fecha ela mais bastante, tá? Assim, ó, que às vezes costuma vir, tá vendo? Ela fica bem fechadinha, você faz isso de um lado e de outro e de outro. Deixa ela bem fechadinha mesmo, dá uma apertadinha, pode ser com a outra ponta de alicate assim, ó, aperta um pouquinho, porque as pulseirinhas, gente, tinha que ter argolinha, tinha que colocar no... né? E essa argolinha já vem aqui no próprio fecho, ó, pronto, apertou, você vai pegar, ele é assim, ó, ó, deixa eu ver se dá pra você, ó, tá vendo? Assim, ó, dá pra fazer infantil, tá bom? Ó, você pega sua agulha, tá? Pega um pedaço grande, eu tirei um metro, mas é muito, mas eu prefiro sobrar do que faltar. Junta as duas pontas assim dela, ó, fica as duas pontas juntas, aí você pega seu fechinho, passa aqui por dentro e aqui nós vamos dar um nozinho nele, tá? Dá uns dois nozinhos. Peraí, você puxa a linha, deixa um... puxa a linha, o fecho pode ir pro final da linha, dá um nozinho, outro nozinho, tá vendo? Ó, nesse nozinho aqui eu vou passar um pouquinho da cola, dessa cola, dessa cola aqui, ó, passa aqui um pouquinho da cola, viu? Pronto. Esse excesso aqui você corta, cortou, e vai ficar assim. Aí nós vamos começar a nossa pulseirinha. Você vai passar... deixa eu dar um... ó, ele fica assim, tá? Aí você vai passar uma miçanga verde, que vem aqui até o final. Deixa esse pedaço, tá vendo? A miçanguinha verde fica praticamente em cima do nozinho. No final, essas pontinhas aqui a gente queima. Aí você vai pegar quatro miçanguinhas brancas, uma, duas, uma, duas, três, quatro, uma amarela e vai trazer aqui pro final, ó, ficando assim. O que que você vai fazer? segura assim e volta aqui na primeira miçanga, perto da verde, ó, tá? Puxou, ficando assim. Essa aqui é a famosa florzinha rococó, tá, gente? Só que em forma de bijuteria, ó, três e entra aqui. Essa pulseirinha, as menininhas amam, gente. Eu fiz delas, nossa, mas vendi... A menina que vende pra mim, ó, três, agora vem outra verde, quatro brancas e uma amarela, ó. As miçangas todas são preciosas, nove barra zero, tá vendo? Ó, vem aqui, entra nessa miçanga assim, antes da verde, ó. Puxou, tá vendo? Agora, você vem, uma, duas, três e passa aqui. Ó, deu? Vamos pegar mais uma verde, é sempre assim, uma verde, quatro brancas, três, uma, duas, três, quatro brancas e uma amarela, ó. Vai até o final, tá vendo? Vai até o final e volta aqui, ó. Viu? Agora, pra fazer pulseira, gente, vocês têm que ter a medida, viu? Ou então, quando eu faço, eu faço, eu faço vários tamanhos, tá? Então, assim, ainda mais se for essa pulseirinha que pode ser mãe e filha, tem umas menininhas que tem os bracinhos fininhos, tem outras que tem o braço maiorzinho, ó. Tirei o nozinho que tá, eu saí aqui na branca e entre aqui. E vocês vão fazer esse... Essas florzinhas do tamanho que vocês querem, tá? Eu vou dar uma adiantada e volto. Olha aqui, meninas, eu fiz essa aqui com 18, que dá no meu braço, ó. Meu braço é fino. Eu sou gordinha, mas o braço é fino. E fiz essa aqui com 12. 3, 6, 9, 12, 13, tá? Essa aqui, pelo tamanho aqui, ó, vai dar no bracinho de uma pituchinha de um ano, tá? Que eu quero dar de presente. Aí, vocês vão, pra finalizar, nós terminamos aqui, ó, na florzinha branca. Vocês vão pegar uma miçanguinha verde, uma verde, desce com ela até o final, tá? Ó, pegou a verde, desceu até o final. Vira e vai entrar aqui, ó, nesse... Ó, viu? No... Na argolinha. Deixa eu fazer de novo. Acho que minha mão saiu do... Aqui você já amarrou aqui, aqui eu vou queimar, tá? E passar uma colinha. Você entra aqui, ó. Puxa. Dá mais uma voltinha, as duas, ó. Puxa assim, ó. Depois aqui, a gente vai dar um nozinho, tá? E esconder dentro da miçanguinha, igual nós fizemos lá no outro. Ó. Agora, se dá mais um nozinho, dá um nozinho. Ó. Entra aqui por dentro dessa miçanguinha. Verde. Ó. Tá vendo? Entra aqui, faz um arremate bem feitinho, pra não ter problema de arrebentar, viu? Ó. Entrou aqui. Dá mais um nozinho aqui, não tem perigo. Um. Essa linha, ela é bem delicada. Dois. Pronto. Entra aqui dentro. Pronto. Ó. Nossa mini pulseirinha, tá? Eu faço assim, de vários tamanhos. Eu faço doze, três, as florzinhas. Eu faço com... Ó. O meu braço é esse, ó. Mas meu braço é fino. Aí, gente. Aqui, essa colinha aqui, ó. Eu venho aqui, e passo nessas linhas assim, que ela vai secar transparente. Tá vendo? Ó. Passa aqui, ó. De um lado e de outro. Pronto. Aí, ela não vai andar pra frente, nem pra trás. Não vai ter perigo de... Esse excesso aqui, você... Ó. Viu? Essa aqui é a florzinha rococó. Eu já ensinei no chinelo, na alça. Tá? Ó. Pronto. Tá vendo que linda? Ó. O que eu mais gostei foi desse fecho. De usar esse fecho aqui, ó. Que eu achei ele bem interessante. Econômico. Não precisa ser usar argolinha. A argolinha já vem nele. Ó. Tá? Essa aulinha aqui. Linda, linda, linda. Beijos e até a próxima aula. Eu também, de vez em quando, eu faço umas... Umas biju. Mas eu não... Eu tinha... Eu gravo pouca coisa, ó. Viu? Essa aqui eu posso usar. E essa aqui eu vou dar pra um pico ruxo. Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Obrigado.